Os cães camionistas estão prontos para a ação, Riders, senhores. O presidente Humdinger pôs o chalé do Jake a deslizar montanha abaixo. E está lá dentro. Vou precisar do Rubble. Preciso que uses o teu caminhão para abrir um caminho na neve para afastar o chalé longe de tudo na montanha. Com o Rubble no caminhão é sempre a abrir. Muito bem. Cães camionistas, entrar em ação. Oh, não! O chalé vai na direção daquela torre do teleférico. Rubble, vamos abrir um caminho na neve para que o chalé o contorne. Rubble, ativar pá! Oh, não! Isto deve chegar. É a tua vez, Al. Vai agarrar aquele chalé com a tua garra grande. Já está quase, presidente! Uou! É uma rampa de esquina? Ah, vou precisar de outras férias para descansar destas férias. Foi por pouco! Consegui! Hulk, Hulk! Olá, Ryder! Oh, parece que vocês estão na minha montanha. Está tudo bem? Bem, vou só dizer que a tua casa também viajou um bocado. Mas agora está tudo bem. Oh! Obrigado! Não tens de que ir. Sempre que as coisas estiverem a deslizar, basta pedir ajuda. Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.